No passado sábado, dia 18 de junho, foi inaugurada nas galerias do Museu Municipal de Espinho a exposição do pintor Cabral Pinto e de Laura Maganete, nos 75 anos de Cabral Pinto, nascido em Espinho. O autor apresenta uma exposição com o olhar o tempo no futuro que passa uma exposição de caráter antológico, não sendo uma retrospectiva fechada. Propõe um olhar reflexivo sobre a produção artística pessoal de mais de cinco décadas. A proposta expositiva organiza-se em torno de quatro núcleos relativamente autónomos, obras iniciais e da juventude obra gráfica, obras da maturidade e da atualidade e projetos burcas. O conjunto das obras em exposição remete-nos para o mundo criativo do autor, onde a unidade estética da obra apresentada nos revela um criador exigente cujas referências representativas, figurativas se inscrevem de um modo original no universo plástico do expressionismo-abstracionismo lírico. Já Laura Maganete, com a sua exposição de fotografia 2.121, retrospetiva ou talvez não, fascina por cada instante que partilha com a objetiva que a acompanha em permanência, numa dadiva de construção de uma identidade e interioridade que comunica connosco, de forma impune e transversal em temperamento que não cessa de transgredir amando. Nessa paixão que nos contagia, fala-nos de si e da sua permanente viagem, porque ela é de permanência, mas em contínuo movimento. A sua fotografia e a simplicidade do todo, do conjunto, do percurso no cotidiano que não esgota. O compromisso com os passos que esbarram permanentemente com os seus flashes, as exposições estão patentes até dia 2 de setembro. A lav myths com os apos escrevemos que estão frequentando todos os dias de ind NAssY.